A nova atualização do Bloodstrike já está disponível e eles estão adicionando aí uma nova AR para o jogo chamada FAL que através de uma gameplay vou mostrar para vocês se essa arma tem muito potencial aí de se tornar uma das melhores ARs do jogo ou se ela mesmo vai ficar muito abaixo, né? Também vou fazer um comparativo ali na sala de treinamento para a gente ver a diferença de dano que ela tem entre as melhores ARs e também nessa nova atualização eles estão trazendo um novo passe de batalha que inclusive tem um método aí bem simples de você estar adquirindo o passe premium de forma muito mais barata que eu vou ensinar para vocês e caso você não saiba o passe premium já te dá a possibilidade de jogar com a nova ARMA FAL já que o mesmo te dá a possibilidade de adquirir 20 escalões sem você precisar upar nem nada e por acaso se a nova ARMA FAL for muito boa você já vai ter vantagem aí nas suas partidas e nessa nova ranqueada que também foi resetada nessa nova atualização, então sem mais enrolação bora para o vídeo Bom galera, já estou aqui no menu do jogo e antes da gente ver o comparativo aqui na sala de treinamento e depois puxar a partida precisamos liberar a nova ARMA FAL que a gente vem aqui no passe de batalha melhorar Striker e todas essas recompensas que estão ali do lado esquerdo você adquire aí no passe Elite que esse passe aqui está realmente bem melhor do que o passe anterior só que você ainda não consegue recuperar os Golds que você gasta no passe então se você comprar esse você vai ter que recomprar novamente na próxima temporada e bom, no passe Premium tem a skin Ultra né, lembrando que é só pelo Premium que você vai adquirir essa VEC mas é o seguinte, ali no passe Elite 520 Golds ou R$20, pelos Golds vai custar em torno de R$25 então sairia mais barato você comprar pelo dinheiro aqui no passe Premium a mesma coisa, R$1.200 Golds deve dar aproximadamente R$60 e você também tem a alternativa ali de pegar por R$45 pelo dinheiro o passe Premium tem mais uma alternativa de você estar comprando mais barato que sairia em torno de R$30 que eu vou mostrar para vocês agora para vocês aqui embaixo do evento vai ter algum botão de interação que clicando nele vai aparecer um passe de batalha novo aí para vocês como eu já comprei acabou que sumiu, eu achei que ficava mais para fazer o teste né e acabou sumindo aqui para mim mas para vocês vai estar ativo, ele custa R$9, então você vai comprar 800 Golds por R$9 você vai ter adquirido 800 Golds e o passe Premium você consegue também por R$1.200 só que se você não tiver nenhum Gold a mais, o que você vai fazer? você vai vir aqui e vai comprar esse slot aqui de R$25 então totalizando vai dar R$30, ou seja, um pouco mais barato aí do que os R$45 que você pagaria no dinheiro só que se você já tiver R$1.200 Golds na sua conta, não gasta, tá? porque R$1.200 Golds equivale a R$60 aproximadamente então só compre e só faça esse método aqui que eu mostrei para vocês se você realmente não tiver nenhum Gold aí na sua conta, beleza? ó, liberei pra caramba hein, 31 pontos eu já estava com o nível ali upado né, que eu estava subindo de rank então deu para upar muito cara bom, passando aqui rapidamente só para vocês darem uma olhada aqui nas recompensas tem essa nova que eu achei bem fraquinha né, mas é uma skin épica tem outra da Kaida também um pouco interessante tem essa camuflagem dourada aqui para algumas armas que eu acho que também ninguém vai ligar muito né já que é uma skin muito parecida com a Gold que a gente libera pelas camuflagens tem essa skin do Ita que eu achei maneiro, só que tem um detalhe se a gente reparar bem ali nas luvas dele não tem muito detalhe né, é uma luva bem simples então eu acho que a gente jogando né, em primeira pessoa não deva fazer tanta diferença assim mas para quem vê a gente na partida é uma skin daora tem essa skin da Fall aqui que eu achei legal também eles melhoraram essas skins aqui porque o outro passe estava bem mais ou menos e tem por último né, a skin ultra aqui da Vector que ficou bem daora eu achei muito boa essa skin estava merecendo uma skin da Vector depois eu tenho que ver né, se ela tem uma mira roubada igual a VSS do passe passado mas enfim, vamos estar liberando aqui a Fall lembrando que se você quiser upar a arma de maneira mais rápida é só você vir aqui na seta lá em cima onde estava a minha Handicam você clica nela coloca o máximo de cartão que você tiver e automaticamente você já vai aí para o nível 50 estou com o giroscópio desativado só para não ficar tremendo muito a tela aqui no treino para vocês verem o dano né para ficar bem nítido aí para vocês bom, basicamente aqui dessa distância dá dano 35 no peito é, 35 no peito na cabeça na cabeça 49 tá numa distância bem considerável é, não consigo ver muito bem ali se é 40 metros acho que é 30 metros né 49 na cabeça 35 no peito beleza vamos ver AK-47 AK-47 37 então a Fall na cabeça já é melhor do que a AK-47 e no peito no peito 27 então a Fall na longa distância tá se saindo melhor do que a AK-47 mas lembrando né que a Fall tem uma cadência menor a R-97 nessa atualização eles deram uma nerfada vamos ver se esse nerf foi bem eficiente ou não mas deixa eu ver como que tá aqui no peito no peito dá dano 38 beleza na cabeça agora cara é muito difícil mirar no dedo nossa 55 na cabeça rapaziada a R-97 então na cabeça a R-97 é melhor em segundo lugar vem a Fall e depois AK-47 mas tem outra arma que eu quero comparar também que é a AUG porque a AUG ela teve um buff vamos ver se fez alguma diferença a 30 metros bom deu 20 no peito é a AUG na média distância ela dá uma pecada tá eu não sei se eu tô usando a classe correta da AUG deixa eu ver aqui pra ficar mais justo eu vou colocar o cano longo também igual eu coloquei nas outras armas tá ó na cabeça ela dá 30 é não é ruim mas as outras armas estão superiores e aqui no peito ela realmente continua dando 20 então a AUG nessa distância ela perde muito em relação a Fall tá e galera eu acho que eu vou testar só nessas armas tá que eu acho que as armas que a maioria de vocês devem estar utilizando no momento então a R-97 mesmo nerfada vocês viram ali que ela tá com dano bom e a Fall cara ó 35 no peito 49 na cabeça é um dano bem considerável vambora galera partida se iniciando já tô aqui no Mestre 3 então provavelmente deve ter uns players aqui pra gente tá testando lembrando que quando reseta a Ranked nessas patentes mais baixas Diamante Platina tem bastante bot então as partidas ficam bem fracas mas aqui no Mestre vocês já podem ver que já tem uma quantidade legal de players né então vai dar pra gente testar bem a Fall o problema é que só tem os esquisitos jogando né grudado deixa eu tentar focar aqui no Loadout você vai vir aqui beleza peguei peguei mais um espero que esses caras tenham dinheiro né será que eles tem dinheiro eu tô com 2 mil o cara levantou vocês vão perceber que a classe de Fall que eu tô usando galera tá um pouquinho diferente tá aí finalmente matei vocês vão perceber que tá um pouquinho diferente do que eu tava testando ali na sala de treinamento o pano aqui a Ranked eu percebi que a empunhadura triangular calma aí nossa o K1 foi K1 foi deletado aqui tá eu percebi que aquela empunhadura triangular adicionava um recoil bizarro nessa arma cara tipo ela ficava pulando muito pros lados e com essa empunhadura que eu tô usando agora tá muito melhor e bom vocês podem ver que não sei se dá pra ver pela Handicam mas eu tô usando ela clicando no botão de tiro sabe igual a VSS dependendo da distância eu tô achando que tá até melhor de jogar dessa forma parece que os tiros conecta com mais facilidade do que quando eu seguro o botão de tiro não sei porquê mas parece que às vezes a mira mesmo estando em cima do cara os tiros não conecta não sei se é lag porque às vezes cai muito manito né e os manitos geralmente tão jogando com 60 de ping e acaba tendo um pouco de desinque aqui no jogo aí só que tem que tomar cuidado que ela não tem uma cadência tão alta igual as outras armas né então por exemplo igual esse cara que eu tentei matar aqui ó eu poderia ter morrido se fosse um cara que jogasse bem se ele tivesse com uma arma automática a cadência dela não é lenta mas você tem que tomar cuidado o ideal aqui é a gente virar na altura do peito pra tentar acertar alguns HS e no HS essa arma deve fazer um estrago ah não mano morrer ai caralho que errei o buraco meu Deus olha o tanto de cara aqui vai vir beleza vou ter que pegar distância mano foda de quando reseta a rank de que o modo squad só tem os esquisitos andando grudado né então você tem que tomar cuidado também beleza já foi um vou ter que manter essa origem porque se os cara grudar ela vai ser a minha melhor alternativa essa arma aqui pela cadência dela e também por ser uma R não dá pra gente usar de muito close né tem que pegar uma SMG e o hipfire dela né já vou avisando vocês que não é tão preciso eu já testei algumas oportunidades aqui e cara é bem parecido com o hipfire da K47 dispersa bastante mas faz total sentido né é uma AR as AR geralmente tem essa maior dificuldade em tá acertando tiro no hipfire ah o cara tá morto quase que eu finalizei levanta levanta vai meu filho porra que demora subiu um cara aqui no fundo né beleza consegui derrubar de novo tem que tomar cuidado que o relógio dela é igual aos ARs né não é tão lento mas também não é rápido você tem que tomar cuidado aí na hora de recarregar tentar pegar a cover né esse cara tá aqui vai tomar a dosada hein vai tomar a dosada nossa ele tá com a AUG mano ah mas eu não vou pegar não que essa AUG aí eu quero fazer vídeo com ela lembrando que eu acho que eu avisei na introdução do vídeo a AUG teve um um buff aí depois eu quero ver se ela realmente ficou viável assim ela já era boa né talvez ela tenha ficado muito melhor pegar esse cara AFK o tempo de mira da FAO não é lento eu acho que é um tempo muito bom aí eu pensei que ele tava subindo aqui velho consegui pegar assim dá bem que ele ele veio pra cá facilitou meu trabalho aí eu tenho que descer nossa nossa que só o dano que eu tomei ai deixa eu ter que dar uma guivada hein mas galera o feedback aqui dessa arma vocês estão vendo que tá positivo cara tô curtindo jogar com ela essa classe aqui ela é provisória tá não sei se eu tô jogando com a melhor mas o controle de mira com ela tá bem fácil eu vou dar mais vou dar mais umas testadas aqui nos acessórios pra ver se tem como deixar ela mais zero recoil ainda e mesmo eu colocando alguns acessórios aqui que já me deixaria lento vocês podem ver que a mobilidade dela tá bem aceitável um cara aqui também olha isso mano mas esse coitado dele já morreu umas 5 vezes pra mim aqui beleza só tem mais tem poucos squads né ah outra coisa também diferente das outras ARs a FAO ela vem com 50 balas tá existe essa diferença aí e chegou outro cara aqui velho ai não consegui pegar peguei nossa que isso peraí como que eu morri tomei uma insta deletada aqui do nada vou ter que ir pra safe né os cara pode pedir um balão ali e me matar tranquilamente como eu to jogando com uma arma um pouquinho lenta na questão da cadência eu tenho que jogar um pouquinho mais recuado né já vou deixar um balão aqui preparado aqui eu acho que eu vou conseguir pegar eles rotacionando né só tem que tomar cuidado que eu acho que aqueles caras é tudo manito tá ligado aí os tiros meio que conecta de uma vez só nossa acertei ainda ah mano chegou um cara do meu lado só pra atrapalhar vem que você vai ter que pular nossa chegou um cara lá no quartinho pra matar ele vai ficar aqui velho deixa eu dar uma guivada eu acho que eu vou cair na guarita sepa acho que é um bom posicionamento pra matar esses caras hein beleza vamos ver onde eles estão é tem quatro caras ali pra jogar com essa arma tem que jogar desse jeito aqui que eu tô jogando tá galera bem safe não dá pra jogar tão agressivo quer dizer dá dá né mas fica meio arriscado será que ele vai subir tomar cuidado com as costas aqui né cara vou dar uma ruxada eu só não peguei uma p90 né tô jogando com essa p90 do chão ainda pegar esses cara dormindo será que dá pra fechar as 30 kills morri nossa velho a Ema salva tá tem que subir aqui eu morri muito pega a ensabuação filho cara sem querer eu apertei no botão de pulo e minha mira simplesmente subiu peguei show de bola eu acho que já tá ainda tem três squad vai morrer na faca parceiro ó deu pra fazer as 30 kills viu coisa boa eu acho que tem um ali eu achei o que isso o cara vai pular aqui mesmo aí é brincadeira né o cara pulou lá no gás deixa eu ver se eu consigo rotacionar aqui pela direita ainda bem que tem esse baú aqui ó vou conseguir atravessar era interessante eu pegar aquela guarita né acho que vai ser a melhor posição aqui pra segurar esses caras o pior que ele jogou esse gás e não dá pra enxergar nada mano ele tá ali dentro ó beleza mas aí também eu brinquei né eu acho que ele tá atrás do container o problema é que eu não quero ficar demorando muito porque aí os caras do time dele vai tudo se levantar pulou tem dois vivos ainda acabou a bala nossa que merda que eu fiz ele caiu do outro lado maravilha tem que pegar esse cara aqui ó acho que é ele que tá com arma foda que quando você clica muito a tela treme pra cacete aí não dá pra enxergar nada minha sens tava um pouquinho mais alta quando atualiza né vocês não sei se vocês sabem mas eles mexem um pouquinho na sensibilidade do giro aí eu tive que refazer tudo aqui e aparentemente não tá muito boa né tá um pouquinho alta demais cadê agora só falta o kraken não voltou mais um ainda cara segura foi redefinida de você estar jogando mas vocês viram aqui que o dano dela é bem competitivo né ainda mais se você acertar alguns hs mas é isso vou estar uma testadas aqui nas classes quando achar uma classe boa eu repasso aí pra vocês beleza tamo junto até a próxima